Hello! Joga Roblox! Gente, hoje eu estou aqui aonde? Exatamente! Zumbi Ataque! Eu jogava tanto esse jogo antigamente, quando eu não gravava, né? Antigamente, quando eu só jogava Roblox mesmo, que eu não gravava, quando eu era criança, eu jogava muito esse jogo. Sabias jogar? Não, mas eu tinha uma amiga virtual, né, que ela amava esse jogo. Aí eu jogava pra gente jogar juntas. Eu só jogava porque ela gostava. Aí, depois de um tempinho, eu passei a gostar. Enfim, é um jogo chamado Zumbi Ataque, e vai ter vários zumbis, e você vai ter que atacar! Não tem muito, tipo, um sentido. Vocês vão ver quando começar. Então, quando começar a primeira partida, eu volto! Então, pessoal, começou aqui, ó, o Wave 3. Eu não faço dedo, esse Wave, nunca aprendi o que era, mas vamos lá. Na minha antiga conta, gente, eu tinha uma arma melhor, eu juro. Mas agora eu tenho que lidar com essa daqui. E eu espero que meus amigos me defendam, porque dessa vez eu não tenho minha amiga virtual pra me defender. Aí, agora todos os zumbis ficam atrás de mim, e eu me ferro, entendeu? Mas pelo menos minha vida tá... Ah! Tá cheia! Aí, pronto! Todo mundo se ajuda, todo mundo se ajuda. Ai, eu vou ficar com esse grupinho aqui, porque eu não tô afim, né, de morrer. Por que que o zumbi tava pulando? Vai falar que são pessoas. Não, vamos atirar neles. Tá achando que é quem? Pra atacar nosso amigo. Não, sai de cima do nosso amigo. Sai de cima do nosso amigo. Sai, 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 sai. Eita, poxa, o zumbi grandão. Ai, caramba, de onde vocês tão vindo? Eu vou morrer. Eu vou morrer, caramba. Sai, zumbi pequeno. Sai, maluco. Pronto. Nossa, morreu todos. Ah! Fala sério, gente, é muito bom. Vold Slime. Não faço ideia do que que é isso, mas vamos lá. A gente consegue, a gente consegue. Sai, zumbi, sai, zumbi, sai. Por que que essa menina tá brilhando? Por que que ela tá verde? Eu também quero brilhar, menina. Por que que esse zumbi tá pegando fogo, meu Deus? Será que ele demora de morrer por isso? Por tá pegando fogo? Sei lá. Não tô entendendo nada. É um zumbi feito de areia. Tá demorando pra caramba de morrer. Agora tem um tal de Engajajed Zombie. Ai! Calma, gente. Calma. Cadê meus amiguinhos? Eu tava feliz com eles. Eu não era atacada nem nada do tipo. Agora tem esses doidos aqui me seguindo. Ah, não. Vou matar vocês não. Sai fora. Não, sai fora. Vou atrás do povo. Ai! Obrigada, menino. Obrigada. Eu precisava da sua ajuda. Eu não sou muito boa, sabe? Eu não sou muito boa. Mas tudo bem. Aqui, tá atacando minha amiga. Você tá achando que você é quem? Seu ridículo. Não. Não. Ele vai se ver comigo. Eu falo isso saindo correndo, né? Corajosa ela. Tá. Ai, para de surgir zumbi do chão, cara. Para com isso. Chega. Já deu. Sai, zumbi. Sai. Nossa, fica atacando os outros. Eu vou tentar comprar uma arma nova. Tem como alguém me defender enquanto eu paro para comprar uma arma nova? Assim. Ai, caramba. Eu tenho medo desses zumbis diferentes sem ser desses pequenininhos. Tipo esse grandão aqui, tá vendo? Não gosto muito deles. Mas morreu, morreu. Vou pegar aquele presentinho ali. Sai, zumbizinho. Peguei. Não ganhei nada, eu acho. Ganhei uns XPzinhos ali. Não sei se eu ganhei dinheiro. Ai, eu ganhei dinheiro. Cadê o zumbi que eu mato? Ah, não. Vem cá que eu vou matar então. Tá, eu consigo olhar a loja. Aqui, eu quero esse revólver, porque só pode ir um de cada vez, né? Então, 75? Mas é 150 o revólver. Ué. Ai, tô morrendo. Ai, caramba. Me deixa em paz. Não, sai, 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 sai. Não, aqui vocês não vêm, né? Pelo amor de Deus. Ih, eles vêm. Claro que eles vêm. Porque eu não tenho sorte nessa vida. Ai, meu Deus. Tá complicado. Eu só queria minha arminha, entendeu? Eu só queria uma arma. O que que tá pegando aqui? O que que tá pegando? Eu tô frita, eu tô frita. Nossa, quanta gente. Ai! Sai, 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 sai. Eu só preciso comprar uma arminha nova, meu Deus. Só preciso disso. Eu tenho 200... Ah, não. Eu tenho 246. Não, 250. Nossa, para de ser burra, Julia. Menina burra. Não, tô sendo burra, tô sendo burra. Você não vai atacar meus amigos. Eu vou ganhar dinheiro te matando, porque faz total sentido, né? Matar zumbis e ganhar dinheiro, tudo bem. É a lógica desse jogo. E por que que meus amigos somem do nada? Pra onde que eles vão? Meu Deus. Sai, sai, sai. Ai, esses zumbis são muito chatos. Tchau. Vou procurar meus amigos, eles me ajudam. Cadê? Nossa, quantos zumbis, meu Deus. Nossa, quantos zumbis. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô frita, eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, eu tô frita. Olha isso. Não, mas a gente vai matando aos pouquinhos e a gente consegue, a gente consegue. Nossa, tá vindo um monte daqui. Eu tô tão frita. Tô tão frita. E não tem ninguém pra me ajudar, né? Nossa, que amigos da onça vocês. Ai, obrigada, obrigada. Devem tá me odiando agora que eu trouxe esse povo todo aqui. Sinto muito, mas vocês conseguem matar. Juntos somos mais fortes. Eu sozinha não consigo não, fiquei correndo deles. É isso. Será que se eu segurar vai sozinho? Não, tem que ficar clicando. Oh, beleza. Tá, vamos ver aqui. Ó, agora eu consigo comprar. Pronto. Finalmente, agora eu posso trocar de arma. Equipada. Beleza. Agora eu tô com um revólver. Mudou. Mudou o negócio. Oxe, elfo? Bem vibe natalina. Gente, esses dias eu não tô querendo mostrar meu rosto nos vídeos, porque eu tô mudando meu cenário. Não gosto muito desse cenário que eu tô, então ignorem. Ai, zumbizinho. E... Eu tô mudando meu cenário lá do outro lugar onde eu ficava. E eu não quero ficar mostrando esse daqui do cenário antigo, porque, sei lá, me irrita. Eu sou chatinha com essas coisas. Então, mas se preparem pra janeiro que vai vir muita novidade. Fiquem de olho no canal. Se inscrevam. Ativem o sininho de notificações. E é isso. E é isso. Me sigam lá no Instagram também. Eu tô tentando sempre responder vocês lá. Se eu nunca te respondi, manda de novo que eu vou tentar responder. Entre no meu servidor do Discord que tá na biografia do meu TikTok. É, é, é. Lá eu converso com vocês sempre. E tô sempre zoando com vocês também. Ah, mas vocês não cansa de me seguir, não? Vocês não cansa de me seguir? Alguém me ajuda. Alguém me helpa. Alguém me helpa. Isso. Obrigada. Obrigada. Eles vieram ficar me achando mó tonta, né? Toda hora eu aqui passando sufoco. Caramba. Tá, cadê? 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 Não, pode mandar, pode mandar. Agora eu não tô com medo, não. Que susto, menino. Quase que eu atirei em você quando eu vi seu zumbizinho pequeno no ombro. Sai, 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 sai. Ah, esses pequenininhos aqui tão nem engraçados. Cadê o boss lá? Porque eu sei que tem um boss pra gente matar. Eu sei que tem. Gente, minha mãe é chegando no meio do vídeo. Eu mereço uma coisa dessa. Enfim, não, você não vai estar com a minha amiga. Você tá achando que você é quem? Invisibilidade? Eu tô invisível? Ah, pra eles eu tô, né? Pros zumbis eu tô. Legal, legal, isso daí, legal. Ah, já acabou, não deu nem tempo de eu chegar neles. Ah, que saco. Lava zumbi. Existe isso? Lava zumbi? Na vida, não, na vida real, claro que não existe, porque não existe zumbi, né? Mas se existe isso, tipo, é preciso zumbi. Eu imagino que seja igual a The Walking Dead. Ou então, os adultos ficam maluquinhos, que nem a série, esqueci o nome da série, mas que tem o Josh lá e tal, e é da hora, da hora, que só os adolescentes no mundo é uma engraçada essa série. Ah, gente, cadê o boss? Eu queria o boss. Cadê o boss? Boss, boss. Quando que vai chegar a hora do boss? São presentes coletados, um de cem. Mentira, já coletei um monte, isso é mentiroso. Ah, qual é a próxima arminha que eu tenho que comprar? Use de 600. Eu não vou ter esse dinheiro todo, né, não? Quanto que eu tenho? 167. Ai, nossa, dá pra ver ali do lado, tonto, e eu ficando abrindo o negócio. Enfim, preciso de 600. Eu só tenho 172. Ai, sai, 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 sai que eu tenho medo, sai que eu tenho medo. Slime? Zumbi de slime? Existe isso? Pelo amor de Deus? Existe zumbi de slime? Ó, foi o único sobrevivente ainda. Slime resistente essa, né? A minha, eu tento fazer, ela quebra. Achei engraçado isso, achei incrível. Acho que eu atirei na cabeça do zumbi, por isso que ele morreu daquele jeito. Enfim, vamos passar por aqui de novo, porque pelo menos aqui eu sou feliz, entendeu? Porque nenhum zumbi vem me pegar. Quando eu vou comprar arma, eu vou comprar aqui também, que eles mal aparecem. Só aquele lá que me seguiu, aquele ridículo. Mas enfim, cadê as pessoas? Ai, estão lá, estão na guerra ali, ó, estão na guerra. Vou lá, vou lá. Ah, não, é só uma pessoa que eu estou vendo aqui na guerra. Oi, menininha, oi, vamos se ajudar, vamos. Vamos se ajudar aqui atrás de mim, ó, vamos se ajudar. Vamos, você me ajuda, eu te ajudo. Essa menina está toda hora me defendendo, meu Deus, estou me sentindo filha dela. Eu vou falar, eu te vejo como uma figura materna. Meu Deus do céu, toda hora ela me defendendo. Também, toda hora eu chego com 10 zumbis atrás de mim. Acho que eu sou a única desse jogo que passa por isso, porque eu não estou vendo ninguém passar por isso, além de mim. Ai, eu sou a única tonta mesmo. Nossa, o tanto! E eles sempre focam em mim, o que que acontece? Ai, finalmente focou nela. Nossa! Ai, esse jogo é muito complicado, muito complicado. Por que que vocês estão aqui? Estão perdendo tempo. Chiu. O que que vocês... Deixa eu ver. Jumenta. Chiu é você. Meu pai amado. Meu pai amado. A discussão no chat. Você também. Chiu. Mas o que que é isso, gente? Eu vou falar Chiu também. Ela falou no alfabeto. Vou falar Chiu. Ninguém vai saber pra quem que eu estou falando, porque eu estou me mexendo. Eu nem estou entendendo a briga, mas estou aqui. Chiu. Porque eu faço minhas regras. O menino não para de falar Chiu. Chiu. Ai. Meu Deus. Só gado. Falou gado. Quem é gado? Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que susto. Eu não sou gada. Tá me chamando de gada? Ai, ele falou gado, né? Então, você referiu... Nossa, mas o que que é isso? O que que está acontecendo? Meu Deus. O que que está acontecendo? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Olha o tanto. Um tal de demon ali também. Nossa, você adoraria eu conhecer a demônia. Olha isso. O que que está pegando? Mano. O que que é isso? Meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa. E ninguém tá me ajudando. Esse escorno. Nossa. Que felas da mãe. Ninguém tá me ajudando. Olha o tanto que tem atrás de mim. Olha o tanto. Olha o tanto. Tá de boa. Nossa, esse demônio aqui não morre, não? Ele tava indo pra outra pessoa. Não sei por que que tá me seguindo. Tá quase. Tá quase. Vai, morre logo. Pronto. E vocês, zumbizinho pequeno. Você quer o quê? Quer um abraço? Pronto. Tá vindo um monstro de areia ali, mas eu não vou nem ligar pra ele, porque eu já matei gente demais sozinha. Vocês merecem sofrer um pouco também. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. E beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.